xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando apresentando a sua vida a deus você está precisando de uma ajuda urgente você que precisa do manifesto do milagre de deus em sua vida você que está passando por problemas e só um milagre para te livrar deste problema eu vou estar orando pela sua vida eu vou apresentar a sua vida a deus e deus vai estar passando sobre a tua vida e no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor jesus você vai receber ajuda que você está precisando deus vai te ajudar deus vai mudar a sua vida ea sua história deus vai tirar tudo que está atrapalhando você tudo que está amarrando a sua vida tudo que está te perturbando tudo que está até assolando vai sair no poder do senhor jesus deus vai te visitar a sua vida vai mudar você pode ter certeza disso que você vai dar o seu testemunho você vai receber aquilo que você deseja de deus deus ele vai te dar o seu socorro que você está precisando em sua vida mas antes de nós fazermos esta oração eu quero estar lendo a palavra de deus para sua meditação que se encontra em salmos 77 no versículo de número 14 que o salmista diz assim tu és o deus que fazes as maravilhas tu fizeste notório a tua força entre os povos amém e amém Deus é quem faz as maravilhas em nossas vidas Deus é quem faz o milagre sobre as nossas vidas quanto nós oramos quanto nós apresentamos Deus as nossas vidas as nossas vidas as nossas dificuldades e colocamos e confiamos na mão de Deus Deus ele faz notório entre os povos Deus ele faz o milagre sobre as nossas vidas quando nós servimos quando nós acreditamos em Deus Deus ele trabalha poderosamente em nosso favor Deus ele ouve o que você pede para ele Deus ele visita aqueles que estão necessitados aqueles que estão aflitos aqueles que estão sofrendo precisando de uma resposta a resposta dele Deus ele vai te responder Deus ele vai te visitar Deus ele vai te livrar de todo mal que está sobre a tua vida a sua história vai mudar o seu legado aqui nesta terra vai mudar a sua família vai ser visitada por Deus o seu corpo vai ser visitado por Deus Deus nesta oração Deus vai passar sobre você e trazer tranquilidade em nome do Senhor Jesus tudo que te perturba tudo que está atrapalhando a sua vida vai sair porque Deus vai te ajudar Deus vai te livrar em nome do Senhor Jesus Deus Deus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Deus que te busca esta pessoa pai que te clama esta pessoa Deus que precisa de ajuda em sua vida esta pessoa pai que precisa de um milagre esta pessoa Deus que não sabe mais o que fazer e esta pessoa precisa de uma resposta urgente em sua vida e do Senhor Jesus pai que o Senhor vai colocando a vida desta pessoa em ordem a necessidade que esta pessoa está tendo que o Senhor visita neste instante neste momento pai que o Senhor Deus vai dando libertação para quem precisa que o Senhor vai tirando Deus todo mal que está assolando a vida desta pessoa que o Senhor livre pai do vício que o Senhor Deus tire pai do vício em nome do Senhor Jesus que o Senhor Jesus pai que o Senhor Deus vai que o Senhor Deus vai fazendo milagre sobre as finanças que o Senhor Deus vai dando pai condições para esta família tirando pai tudo que está atrapalhando tudo que está atrapalhando as finanças entrando Deus com o milagre financeiro sobre a vida desta pessoa que te clama que te busca neste momento nesta oração pai que o Senhor Deus vai passando com teu poder vai visitando pai a vida desta pessoa que as portas se fecharam para ela tudo está sendo fechado tudo está sendo fechado tudo está sendo segurado esta pessoa não sabe mais o que fazer esta pessoa Deus não sabe mais Deus para onde ir e de quem pedir ajuda pai que o Senhor vai visitando a causa que o Senhor vai visitando pai a vida que o Senhor vai quebrando os grilhões pai que o Senhor vai abrindo as portas na vida a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus vai fazendo teu milagre para esta pessoa que está doente esta pessoa Deus que está acamada esta pessoa Deus que o médico já desenganou que o Senhor pai em nome do Senhor Jesus teu milagre Passe pai repreenda toda doença toda enfermidade tudo que está assolando a vida desta pessoa sai vai embora agora em nome do Senhor Jesus todo mal vai saindo vai caindo por terra toda dor eu repreendo agora você que está sendo assolando com dores na cabeça você que está sendo assolado com dores na cabeça dores na barriga dores na perna em qualquer área do seu corpo eu repreendo agora toda dor sai todo mal sai toda doença e enfermidade vai caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor visita Deus a cada pedido de oração a cada pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus vai entrando com a solução que o Senhor Deus vai solucionando o problema desta pessoa que te clama por ajuda aqui nos comentários que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus vai entrando com o teu poder vai entrando Pai com autoridade na vida desta pessoa favor desta pessoa aqui nos comentários em nome do senhor Jesus pai que o senhor faça a restauração completa que o senhor Deus traga alegria de volta traga o sono de volta que esta pessoa Deus consiga dormir consiga descansar que esta pessoa Deus tenha paz interior que esta pessoa Deus sinta alegria da vida de viver aqui nesta terra em nome do senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém receba o poder de Deus em sua vida receba o poder de Deus em tua casa em tua vida no seu casamento receba o poder de Deus nas suas finanças Deus ele vai te ajudar Deus ele vai te dar a resposta urgente que você está precisando em sua vida confie acredite Deus vai trabalhar poderosamente em seu favor em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe